O dia vai chegar, você vai ver Um grande amor virá na sua vida E vai pra som dessa canção Que eu fiz pra consolar seu coração O vento vai chorar e te leva Nas ondas do mundo, da união do coração E a vida novamente vai nascer Não quero nunca mais te ver sofrer A dor de verdade não traz ansiedade Não se desespera, nem vai sofrer A gente sabe que é pra valer É pra valer A dor de verdade é só sinceridade É um louco, sem qualquer segredo A gente pega o coração sem medo A dor de verdade não traz ansiedade Não se desespera, nem vai sofrer A gente sabe que é pra valer A dor de verdade é só sinceridade É um louco, sem qualquer segredo A gente pega o coração sem medo Nem eu, a gente pega o coração sem medo Agora, sim Mara e disco Marcelo Grivella Do Gospel Line Deixa eu passar por aqui Essa baianinha aqui é de sucesso, hein rapaz Olha Nordestina, né? Baiana E aí Mara, gostou de participar desse disco? Olha, primeiro a letra, né? O amor de verdade Eu fui um adolescente que eu sofri muito Com essa questão do amor, né? E essa letra, ela é muito forte E cantar com essa pessoa Ah Mara, eu que agradeço Que é uma benção, um instrumento de Deus Muito obrigado O senhor é isso mesmo Aqui, lá nos bastidores, em qualquer lugar O senhor é uma benção nossa do Brasil Muito obrigado, muito obrigado, Mara E cantar também pro Nordeste Eu que sou nordestina Inclusive Glória a Deus Esse disco tá maravilhoso mesmo Inclusive o Paulinho tá ali Vem cá, Paulinho Paulinho, vem ao Paulo Olha o amor de verdade chegando aí Amor de verdade Aê, Paulinho Ele não esquece nunca, bispo Quando o senhor falou pra ele assim Não desgruda dela, hein? Você gruda nela Ele segurou tão bem, né, Paulinho? Que agora não desgruda mesmo Ai que maravilha Daqui a pouco o Paulinho vai ser papai É mesmo? Eu quero, eu quero Mas já tá, já tá Tão, né? Tão esperando, tamo na fé Mas virar, se Deus quiser Amor Marinho, Paulinho Que bonitinho Mas aqui é amor de verdade Mara, Paulinho Aqui no Gospel Line Obrigado, gente Paulinho, Deus abençoe, querido Marinha, vai com Deus Deus abençoe Olha esse disco todo mundo, hein Todo mundo tem que ter Tá bom? Obrigada, Vila Ok, ok Palmas pra Mara Obrigada, Paulinho Obrigada, Paulinho